Fala meu povo, Paulo Ricardo para mais um vídeo hoje no Paris, região central aqui em São Paulo. Estou aqui na distribuidora Padovani, primeiro vídeo deles no canal, para mostrar a parte de utilidades domésticas deles voltada para o atacado. Vou tentar mostrar um pouquinho de tudo que eles têm aí desse segmento nesse vídeo. Então, bora lá para o vídeo, gente. Ela fica no número 267 da Rua Conselheiro Dantas, é Paris aqui. Ali na esquina é a Avenida Valtier, é uma travessinha da Valtier, tá? Na descrição do vídeo eu vou deixar o endereço e o contato da loja para vocês aí. Não funciona a loja para vocês comprarem. Na data que eu estou gravando esse vídeo aqui, tá? O valor mínimo de atacado, que é o valor que eu vou passar para vocês, é de R$150. O valor é baixo e não precisa de CNPJ, que facilita a vida de quem está começando aí. No caso desses produtos que eles consideram miudeza, aqui é uma forminha em formato de coração para fazer pastel. O preço do atacado é R$4,41. Você tem que estar pegando quatro unidades do mesmo produto. Deu R$150, você vai pagar esse preço aqui, ó, de R$4,41. E eles vendem varejo aqui. Se você vir até eles aqui, pode pegar uma unidade de qualquer produto, sai R$5,99, tá? Esse é aquele saleiro e paliteiro, vamos dizer assim, que seja o tradicional, né? Que a gente vê normalmente em lanchonete e bar. R$1,12 é o preço deles aqui, ó. Esse é o saleiro, do lado aqui é o paliteiro. Mas o valor é o mesmo, R$1,12 e R$1,12. E esse aqui é do abacaxi, que tem a jarra, que é famosa. Mas você encontra também, ó, o saleiro R$2,48. E do lado aqui você tem o paliteiro, que também custa R$2,48 do abacaxi. Esse modelinho de açucareiro mesmo, antigamente a gente via muito em lanchonete, padaria, né? De acrílico, R$3,19 o preço deles. Esse aqui também, ó, via muito pessoal colocar farinha dentro desse tipo de potinho. Que dá pra colocar farinha e açúcar. Aí você abre aqui, desce por essa pontinha. Esse plástico, R$3,65. E aqui tem um outro modelo de açucareiro, ó. Esse aqui também é plástico, com a tampinha também que você abre e fecha aí. Esse modelo, R$3,47. Isso aqui é uma coisa interessante, viu? Chama escorredor meia-lua. Vocês estão vendo a foto aqui da panela? Sabe quando você quer tirar a água, quando você cozinha alguma coisa na pia? Isso aqui é próprio pra isso. Eles vendem aqui, ó, a R$5,84 no atacado. Ele, eu tô vendo cores diferentes. Tô vendo vermelho e tô vendo esse branco aí. Isso aqui é uma forma pra você fazer ravioli, aquela massinha ravioli. E mini pastel. Usa essa forminha aqui, ó. O preço deles aqui, ó, é R$11,68 no atacado, tá? E é um produto diferente que eu não tinha visto ainda. E aqui, gente, ó, talvez a imagem fique um pouco escura. É por conta da iluminação do corredor aqui, tá? Esse aqui é um dosador de açúcar. É isso aqui, ó, plástico, tipo um acrílico. Você coloca o açúcar aqui dentro e aí ele cai direto onde você quer colocar, sem a necessidade de colher. Eu não tinha visto isso ainda, viu? R$6,96 o preço deles, tá? E aqui você encontra já um açucareiro normal, ó. E tá até bonitinho, ó. É todo plástico, um acrílico com plástico. E vem com uma colher junto aqui. Eles vendem aqui e aí tem cores diferentes, tá? R$5,91 no atacado. Esses raladores aí, ó. Também eu tenho alguns vídeos em algumas lojas que sempre você encontra pra vender. Eles têm aqui a partir de R$3,74 esse que é plástico. E aí tem quatro lâminas diferentes. Todos eles vêm, cada lado é uma lâmina, tá? Plástico R$3,74. E aqui eles têm esse de metal, que tá R$6,26 esse modelo. E do lado aqui tem esse outro que tá R$6,76. A diferença é pouca de um pro outro. Pote, plástico, kit, em todas essas lojas de utilidade que você vir aqui pro Paris, pro Caminé, você sempre vai encontrar a opção. E aí vai de marca aí, de tipo de pote que você queira trabalhar. Ó, esse aqui é um kitzinho que vem com quatro potes. Você vê se isso aqui são pequenos, ó. E aí tá vendo o tanto de cor que tem dele aí? R$3,79 é o preço do atacado deles aqui. Pra cá você vai encontrar outros modelos de pote, ó. Kitzinho. Esse aqui vem com duas unidades. Aí, tamanhos diferentes, tá? Tem pote maior, pote menor. Esse com dois, R$5,55. Depois tem esse aqui, ó, que já vem com três unidades, ó. Esse aqui eu também tô vendo cores diferentes. R$6,66. Aí tem esse redondo aqui, ó. R$6,36, conjunto com três peças. Pra pizza. Olha que legal isso aqui, ó. É uma táuba de vidro pra você colocar a pizza no meio da mesa. Legal, né? R$24,86 esse modelo deles. E aqui você tem esses pratos de melamina, tá? Pra pizza também, ó. Esse aqui tá custando R$6,67. O preço do atacado deles. Isso aqui é uma travessa que, olhando assim, parece madeira. Só que na etiqueta deles tá tipo madeira oval. Então não é madeira, tá? É um outro material aí. R$11,01 esse modelo. E essa aqui funda, o preço dela aqui tá R$13,86. Porta-vassouras. Vou deixar as vassouras organizadas aí no canto da tua casa aí, ó. Tá vendo a foto ali, ó? Fica desse jeito, tá? Todo plástico, parafusa na parede. Eles vendem aqui esse modelo deles aqui a R$12,96. Esses vasinhos plásticos também, você encontra nessas lojas de utilidades. Todas elas, você encontra alguma coisa. E eles aqui não é diferente, tá? R$1,78 esse vasinho. Tá bonito ele. É um vasinho pequeno. R$1,78, R$1,26, R$3,17. Aqui tem esse aqui, ó. Pretinho, que é aquele vasinho básico. R$0,64 o atacado. E lembra que você pode vir aqui comprar uma unidade no varejo, ó. Vai sair R$0,90 aí. Então, ó, todo esse pedaço aqui, ó, é de vaso. E aí você tem vaso aí para todo preço, tá? Inclusive, lá em cima, você tem os vasos maiores deles aí. É veda embalagem. Tá vendo a foto ali, ó? Você abre uma bolacha, um café e quer fechar para não ficar aberto. Esse tipo de prendedorzinho que você usa. Isso aqui é tipo um acrílico. Esse modelo aqui, ó. R$7,06. Esse aqui vem com 5 unidades. Aqui tem um outro modelo, ó. Com 4 prendedores. Esse aqui são 4 com tamanhos diferentes. Esse aqui já está R$9,77 o preço dele. Essa aqui é aquela marmita de alumínio quadrada. Preço deles aqui no atacado, R$11,44 a quadrada. Depois tem a redonda, que está R$13,92. E aqui eles têm uma marmita com bandeja plástica que está R$7,22 o preço de atacado deles. Parte de confeitaria, tá? São decoradores. Essa aqui é uma seringa e a pontinha dela vem com vários formatos. É isso que está na foto aqui, ó. Todo plástico. R$6,78 esse modelo. Aqui do lado tem um outro também, ó. Decorador, bolo. Esse vem com 8 bicos. Inclusive, tem uma espátula aí também. Todo plástico. Esse aqui está R$10,42. Se a pessoa quer fazer alguma coisa em casa, produto interessante para trabalhar. E esse aqui também é a mesma coisa, ó. É um decorador de bolo. E aí vem com a seringa e vem o bico com o formato diferente. Esse está mais baratinho ainda. Está R$6,96 no atacado. É uma forma de coxinha. Está vendo a foto aqui, ó? É uma forma... Vem três forminhas de tamanhos diferentes para você estar confeccionando a coxinha. R$5,48 no atacado. Do lado você tem cortador de nhoque. Está vendo a foto ali, ó? Vai fazer o nhoque, joga a massa aqui dentro. Vai cortando, vai saindo o nhoque no tamanho certo já. Esse daqui já está R$19,38 o valor. São umas garrafas de vidro para você estar colocando azeite, colocando alguma conserva, colocando alguma coisa dentro dela, tá? R$5,89 é transparente. Essa aqui está até mais barata, ó. Essa aqui está custando R$4,94. Esse preço que eu estou passando é preço de atacado, tá? E aqui embaixo você tem também de vidro, essa outra menorzinha aqui, ó. Que o preço deles aqui, ó, está R$4,64. Essa aqui eu estou vendo a tampinha dela com cores diferentes, ó. Então você encontra também isso para vender. Eu estou fazendo um vídeo para mostrar a parte de utilidades domésticas. Mas isso aqui é um negócio diferente, ó. Isso aqui é uma bengala de madeira com cabinho plástico. Olha o preço disso, gente. R$9,89. Isso aqui é um produto interessante aí para quem precisa usar um apoio e dá para você vender baratinho também. Você encontra isso na loja aqui. É um conjunto que vem com espátula, vem colher, vem essas coxas de... É um plástico isso aqui, gente. Não é teflon, eu acho. Porque aqui está escrito talher de nylon, dia a dia. É o preço que está isso aqui, ó. R$4,94. Dá para você vender baratinho isso aí. Tem um pedaço aqui da loja que você vai encontrar muita opção de capa para máquina. Ó, capa para máquina. Eletrolux, R$22,64. Eletrolux, R$2,64. Capa para máquina. É um pedaço aqui com vários modelos, ó. Ó, capa para máquina de vinil, R$14,94. Então se você quer trabalhar com capas aí, eles aqui tem algumas opções, inclusive a capa para tanquinho, deixa eu ver o preço que eles estão vendendo, R$ 22,64, lembra que esse é o preço do atacado que eu estou passando para vocês aí, porta escova, esse modelinho aqui para colocar as escovas e a pasta de dente, R$ 3,31, do lado eles tem um porta algodão também, isso aqui é um acrílico, desse jeito aí gente, R$ 4,65 e aqui eles tem um porta sabonete líquido, é que está alto, eu quase não alcanço, vou tentar pegar um para mostrar para vocês, que é isso aqui, todo acrílico, R$ 7,81, esse secador de talher deles aqui é diferente, esse modelo, vocês estão vendo a foto aí, é isso aqui, ele é plástico, está falando que vem com quatro divisórias aí, eles estão vendendo aqui na loja R$ 17,60 esse modelo, esse aqui é um abre tampa fácil, isso aqui ó, é todo plástico esse tá, está vendo a foto ali ó, sabe, principalmente quando você compra azeitona, para tirar aquela tampa, o vidro da azeitona é difícil meu, R$ 4,62 esse modelo, depois aqui tem um outro, esse aqui já é, esse aqui eu acho que a gente costuma, é o mais conhecido, eu acho esse modelo tá, ele tem alguns tamanhos aí para abrir, tamanhos de tampas diferentes, R$ 9,64 e esse aqui, que é um outro modelo também para abrir ó, potes e garrafas, está custando R$ 5,26, centavos, xícara para café em porcelana, xícara pequenininha tá, R$ 2,62 é o preço desse modelo, esse outro aqui, porcelana também R$ 2,62, xícara para café, esse outro modelinho deles aqui, porcelana R$ 2,62 e aqui, eles tem um copo para café, esse aqui eu não tinha visto ainda não ó, porcelana também, esse aqui já é um pouquinho mais caro, está R$ 6,51, preço de atacado, isso aqui é um bule esmaltado, antigamente se usava muito esse tipo de bule, hoje já não é uma coisa fácil assim de encontrar, R$ 65,45 é o preço do atacado deles aqui na loja, isso aqui fazia muitos anos que eu não via, ó, é bacia, essa bacia de inox, aí ó, preço desse modelo deles aqui R$ 57,29, essa é de 80 centímetros, e aqui embaixo você vai ter elas menores também ó, mas essa grandona aqui fazia muito tempo que eu não via ela, então você encontra isso para vender aqui na loja, eu vou ficando por aqui, ficou muita coisa de fora da loja, tá, a loja aqui ela é bem grande, tem bastante itens aí, espero que de alguma maneira esse vídeo ajude vocês quando vocês vierem aqui para essa região fazer suas compras, importante eu falar, tá, não estou falando que você tem que vir comprar na loja, nem que aqui é a melhor loja ou a loja mais barata, é mais um vídeo com mais uma opção desse segmento no canal aí, aqui no Paris, no Canindé, faltam pouquíssimas lojas desse segmento para entrar no canal, tá, então se você trabalha com esse tipo de produto aí, ou se você quer conhecer esse tipo de loja, dá uma olhada no canal que eu tenho muitos vídeos de praticamente todas elas dessa região do Paris, do Canindé, então, espero que esse vídeo ajude vocês aí, e daqui uns dias eu vou disponibilizar tudo que eu gravei aqui na loja lá para os membros do canal, normalmente eu venho nas lojas, gravo 40, 50 minutos de vídeo para ir para o canal lá, coisa de 12, 14 minutos, que é esse vídeo que vocês estão assistindo aí, então se você quer ver mais itens aí, torna-se membro do canal e tenha acesso a esse conteúdo exclusivo aí, tá bom? Fiquem todos com Deus, ah, e não esquece aí, se não for inscrito, já se inscreva no canal que toda semana tem vídeo dessa região central para vocês aí.